O maior palco do carnaval do planeta é conhecido como Marquês de Sapucaí, em referência ao nome da avenida onde está situada a Passarela do Samba. O que pouca gente sabe é que o dono desse título era mineiro, Cândido José Araújo Iana, nascido em 1793 na cidade de Nova Lima. A história do marquês é o tema que a Beija-Flor vai levar para a avenida em 2016. A atual campeã do carnaval carioca se envolveu numa polêmica este ano por causa do patrocínio vinculado à ditadura da Guiné Equatorial. O Agenda conversou com o diretor de carnaval, Laila, que garante, desta vez, o enredo não é patrocinado. A ideia nasceu de um morador de Nova Lima, baterista da escola, que conta essa história pela primeira vez ao Agenda. A gente faz parte de uma família dentro da cidade de Nova Lima muito maior do que a nossa própria família, que é a família de quem gosta de escola de samba. A gente discutindo carnaval, porque carnaval para a gente começa na quarta-feira de cinzas. Acaba um carnaval e já começa o outro. A gente já fica imaginando, bolando as coisas para o próximo carnaval. Então, num certo momento, o Glaucio, que é meu tio, falou comigo Pedro, vamos apresentar uma proposta de enredo para a beija-flor. E eu, sinceramente, entrei nessa onda, mas achando que o sonho era muito alto. Afinal de contas, nós estamos falando da beija-flor de Milópolis, atual campeã do carnaval carioca. E aqui em Nova Lima, por mais que o Marquês seja uma figura muito ilustre para todos nós que somos novalimenses, ao mesmo tempo era uma figura muito desconhecida. Esse enredo foi escolhido porque, surpreendentemente, nós que nunca havíamos pesquisado o quanto ele havia sido importante para a história do Brasil, por uma pessoa da cidade que sai na nossa bateria, que é o Glaucio, e falou com relação ao Marquês, que era da cidade natal dele, e eu me interessei. Nós vamos contar a histórica, a história e a importância do Marquês na política desse país, que foi um homem muito interessado. Ele foi o mandatário na época do império. Nós vamos falar exatamente da biografia do Marquês. O Marquês de Sapucaí nasceu em Nova Lima, em 1793. Ele morava na rua Benedito Valadares. A casa estava bem mal cuidada. A casa foi demolida cerca de 60 anos atrás. Essa placa, passado algum tempo, foi retirada pelos familiares, da família Passos, e guardada em algum lugar, não sabíamos onde. Para nossa surpresa, ela foi encontrada num ferro velho em Belo Horizonte. O que eu queria fazer, graças a Deus, deu certo. Foi elancipar e exaltar a minha cidade e o meu conterrâneo, Marquês de Sapucaí. Eu quero que as pessoas se viciem em cultura, se informem melhor, em vez de destruir uma casa, ver quem morou ali, o porquê daquilo ali. Foi interessante também, é o seguinte, que a Beija-Flor, ela vinha de... Beija-Flor não, o Carnaval Carioca, na verdade, vem de enredos patrocinados. E esse enredo do Marquês de Sapucaí é um enredo extremamente cultural. Fui aí, conversei com o prefeito, foi a única vez que estivemos juntos. É lógico que nós estamos buscando, ainda estamos buscando, ainda não tivemos apoio de nada, nem de ninguém, nem de firma, nem nada. As prefeituras e os municípios e o Estado não têm a mínima possibilidade de entrar se responsabilizando com nada de cota, de nada, como havia em outras ocasiões do que o Estado fazia. Existe uma frase que foi dita por Fernando Pamplona há muitos anos. Tire da cabeça e que não pode tirar do bolso, e é essa a nossa finalidade. Nós temos certeza que vamos fazer um Carnaval digno da representação de quanto valeu esse homem para o país, para a história do país. No dia 7 de agosto, a Comissão de Carnaval da Beija-Flor de Ninópolis irá apresentar o enredo e suas fantasias do próximo Carnaval no Teatro Municipal de Nova Lima.